O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Já se passaram meses desde o anúncio que a Microsoft estaria comprando a Activision Blizzard, essa que está sendo a maior aquisição da história dos games em que a Xbox vai levar para casa algumas das maiores companhias, um dos maiores estúdios de jogos do mundo por um valor exorbitante de 70 bilhões de dólares. E desde que foi anunciada há meses atrás, é claro que essa novela está passando por trancos e barrancos. Primeiramente, ela está sendo investigada por 1 bilhão de organizações ao redor do mundo para poder ver se eles vão permitir ou não essa compra. Tem que ser aprovada por diversos órgãos responsáveis ao redor do mundo. Segundo, também a Sony, a maior competidora da Microsoft, a maior competidora do Xbox, estava fazendo de tudo para impedir essa compra. Fazendo diversas alegações de que isso seria anticompetivo, que isso ia virar a balança do mercado, que isso ia tirar de diversas franquias avassaladoras como Call of Duty das mãos e do acesso de milhares de jogadores de Playstation. Cara, isso está dando o que falar. E agora, no mais recente documento que teria sido disponibilizado justamente pela autoridade de concorrência do mercado do Reino Unido, parece que está saindo mais um debate extremamente interessante e bizarro. Que é o seguinte, de acordo com os documentos, a Microsoft tentou trazer o Game Pass para a Playstation. E a Sony recusou, eu queria totalmente ir contra justamente com essa tese, com esse argumento da Sony, que a Microsoft vai deixar os jogos exclusivos dela e ninguém vai poder jogar COD. Tá, mas a Microsoft queria trazer o COD para o Playstation por meio do Game Pass. Por que você bloqueou o Game Pass então? Meus amigos, isso daqui está dando um debate extremamente interessante e a gente vai entrar em detalhes agora. Então galera, quem fala com vocês é online da Central. E agora, eu e o White, a gente vai debater com vocês, vai dar a nossa opinião sobre todas essas informações que estão sendo trazidas devido a esse processo de aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft e essa suposta tentativa de colocar o Game Pass no Playstation. Muito interessante, mas antes da gente começar esse debate, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um a meio-dia, outra às sete da noite, então clique no sininho para não perder nada e se você quiser acompanhar mais o nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lion, o canal do White, os links estão na descrição do vídeo. Olha, cada vez aí que eu vejo uma notícia nova sobre isso, mais eu fico certo de que a Microsoft colocou a Sony num beco sem saída, tá ligado? Tipo, eu já meio que sabia e ainda tenho certeza que essa compra vai acontecer de uma forma ou outra, mas a Microsoft está conseguindo contra-argumentar tudo o que a Sony faz, cara. Só o fato da Sony hoje ser líder de mercado já meio que inviabiliza o argumento de que comprar a Activision Blizzard é anticompetitivo, que a Microsoft, no caso, está criando um monopólio, porque a gente sabe que a Sony é muito forte no mercado, mesmo sem o COD, tá ligado? Então, mas, cara, essa aí da Microsoft querer disponibilizar o Game Pass no PlayStation é uma coisa que vai muito além também, porque isso mudaria a indústria por completo, eu acho. Tipo, uma concorrente super forte trazendo seu serviço para a plataforma da outra, né? Muito louco. Exatamente, isso quebra completamente todo e qualquer argumento da Sony e não só isso, essa perspectiva que a Microsoft está tentando supostamente trazer quebra o mercado de jogos por completo. Porque imagina você ter um PlayStation e no seu PlayStation você poder assinar o Xbox Game Pass. Cara, isso ia colocar tudo em xeque, né? Vai comprar um PlayStation ou um Xbox, não importa. Você tem acesso aos dois serviços, né? O Game Pass está lá, a PSN também poderia estar num Xbox Series X. Cara, isso ia mudar completamente as balanças do mercado de videogames. Por isso que é tão interessante ver essa notícia se desenrolar, né? Então, como eu disse, essa informação está sendo distribuída nas redes sociais, está sendo debatida também no Twitter, onde foi postado aqui originalmente, por meio de um documento que a Autoridade de Concorrência de Mercados do Reino Unido estava justamente analisando durante essa aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. E conforme foi compartilhada, a gente pode ver aqui nesses prints, né? A Microsoft responde a um argumento da PlayStation sobre essa aquisição da franquia Call of Duty, falando que, de acordo com a Sony, comprar a franquia Call of Duty iria trazer um desbalanço para a balança dos jogos e dos serviços de assinatura. Isso ia colocar todo o mercado de serviços de assinatura de jogos a favor do Xbox, já que Call of Duty é uma franquia muito grande, é uma franquia de peso. Em outras palavras, oferecer o Call of Duty por meio do Game Pass e não em outros serviços de assinatura seria anticompetitivo, seria prejudicial e iria causar grandes problemas aos esforços da Sony para justamente competir com a Microsoft nesse serviço de assinatura. Só que a resposta da Microsoft foi que quebrou, né? Porque o que acontece, de acordo com o print, é deixar entender que a Microsoft a Microsoft tentou colocar o Game Pass no PlayStation e a Sony o negou. A Sony proibiu, bloqueou o acesso do Game Pass ao PlayStation e por causa disso jogos do Xbox Game Pass não estariam disponíveis para a comunidade da Sony. Ou seja, isso taca a bomba não para a Microsoft mas para a Sony, né? Com essa jogada, com essas informações, a Microsoft está falando como assim você está falando que a gente vai criar um mercado anticompetivo. A gente queria trazer o nosso serviço para a sua plataforma, você bloqueou porque você quis. Não é a gente que não quer permitir que os jogadores de PlayStation tenham acesso ao Call of Duty. É você que não vai permitir. É uma jogada de gênio. É uma jogada sensacional e não só é uma puta de uma jogada para você atacar isso num debate e numa investigação que está acontecendo aqui, né? Com órgãos regulamentadores internacionais, mas isso daqui como eu falei no começo do vídeo muda completamente os parâmetros e a balança da indústria de jogos porque eu nunca vi uma plataforma gigante de videogames como o Xbox querer trazer o seu serviço exclusivo para outras plataformas. A ideia do mercado de jogos até então sempre foi comprei o meu console pois o meu console possui acesso exclusivo à minha plataforma de jogos aos meus jogos exclusivos à minha assinatura de jogos exclusivos e você só vai ter acesso a essas regalias na minha plataforma comprando o meu console portanto compre o meu console aqui. Agora, com a Microsoft querendo colocar o seu serviço em outras plataformas como eu falei no começo coloque em xeque para que eu vou comprar um Xbox então? Para que eu vou comprar um Playstation então? Para que eu vou ter que ficar quebrando a minha cabeça selecionando qual é o melhor console? Se todos os serviços e todas as assinaturas estão disponíveis em todos os consoles a briga é justamente pelo melhor serviço a briga vai ser pela melhor assinatura e a questão dos consoles a briga dos consoles não vai ser ver quem tem os melhores exclusivos vai ser ver quem tem o melhor console quem tem um console mais poderoso cara isso daqui é uma coisa absurda e é por isso que me surpreende tanto ver a Microsoft soltando uma dessas cara é impressionante mesmo Há muito tempo a gente vê bastante diferença entre as duas empresas por exemplo a Sony é muito focada em exclusivos a Microsoft há muito tempo já vem focando em assinaturas isso eu não estou falando só de jogos estou falando de qualquer serviço Windows Office você assina por mês aquilo então você tem o serviço da Microsoft sempre por assinatura agora é o foco deles o Game Pass já foi dito que é o foco deles total que eles vão botar Game Pass no celular no PC no console e se deixar vai botar na Sony e dito e feito eles querem botar eles estão dando a opção para a Sony ué você não quer o codizinho então toma eu vou deixar o Game Pass na sua plataforma agora a questão é quem sai ganhando com tudo isso quem sai ganhando obviamente em primeiro lugar é o consumidor que vai ter a opção de escolher onde ele quer jogar porque hoje vamos lá se você não tem um Xbox mas eu vejo muita gente falando pô eu gostaria de ter um Xbox por causa do Game Pass certo agora se o cara realmente gosta por exemplo sei lá dos jogos da Sony e tem a opção de um Game Pass no Playstation você acha mesmo que ele não iria escolher o Playstation a Sony talvez ganharia nisso também porque teria o Game Pass lá mas ao mesmo tempo a Microsoft também ganharia por quê? porque ela teria uma base gigantesca da maior plataforma hoje que é a Sony que tem a maior base de usuários então tipo praticamente todo mundo sai ganhando agora quem sai mais ganhando com isso eu não consigo medir agora porque cara é muitas nuances tá ligado? é muitas opções por exemplo a Microsoft com o Game Pass lá deixaria os jogos exclusivos dela também no Game Pass do Playstation talvez não talvez seria um Game Pass diferente né mais limitado né a jogos multiplataforma então tipo tem tudo isso pra pensar mas realmente isso ia mudar a indústria cara ia mudar a indústria a escolha da galera ia ser por coisas diferentes e a briga ia ser total por serviço e jogos né é realmente e olha apesar de parecer uma ideia absurda impossível e inviável no momento vale lembrar que essa mesma história esse mesmo cenário já aconteceu e levou a uma mudança em que justamente gerou a não ter mais competitividade de plataformas que aconteceu o que? na indústria do cinema por exemplo hoje em dia lançou-se um filme certo? não importa se é Vingadores se é Liga da Justiça se é Jogos Mortais não importa que filme que seja tá? qualquer cinema que você for na sua cidade no seu estado no seu país existe a possibilidade do filme tá em cartaz correto? existe a possibilidade do filme tá passando no seu cinema local certo? 60 anos atrás isso não era um fato 60 anos atrás isso não acontecia sabe por quê? 60 anos atrás os estúdios que faziam filmes tinham seus cinemas locais exclusivos você sabia dessa? a Universal lá em Los Angeles tinha vários cinemas que só passavam filme da Universal a Warner tinha vários cinemas que só passavam filme da Warner a MGM tinha diversos cinemas que só passavam filme da MGM e o que acontece? o cidadão tinha que sair da sua casa ir até o cinema respectivo do estúdio pagar o ingresso lá pra poder assistir lá pra poder consumir o filme isso gerou uma competição não só em ver qual estúdio produzia o melhor filme mas qual estúdio também era dono do melhor cinema e criou-se uma verdadeira guerra de cinemas locais pra ver quem tinha os melhores preços pra ver quem tinha os melhores assentos pra ver quem tinha as melhores telas e tal você poderia argumentar que isso é bom porque o livro e mercado gera a livre concorrência junto com o livro e mercado gera essa competitividade quem sai ganhando é o quê? é a gente que vai ter os caras brigando pra ver quem traz o melhor serviço só que isso não aconteceu lá há 60 anos atrás o que aconteceu é que o governo começou a perceber que alguns estúdios alguns cinemas estavam cobrando mais do que deveriam alguns valores estavam absurdos e alguns estavam exclusivos isso gerou a situação que cidadãos norte-americanos não tinham a opção de simplesmente ir lá assistir o filme que eles querem por quê? porque o cinema tava muito longe ou o cinema era muito caro ou o cinema era exclusivo ou tinha alguma porcaria que bloqueava e o que aconteceu? entraram no meio o governo entrou no meio criou uma série de regulamentações e hoje em dia nos Estados Unidos e não só nos Estados Unidos mas no mundo inteiro já virou meio que um padrão que todo cinema tem que ter a possibilidade de passar qualquer filme que tá disponível por estúdios não pode ter exclusividade de filmes em cinema algum entendeu? a Marvel não pode fazer um filme e falar só vou soltar nos cinépolis não, não pode tem que soltar em qualquer cinema que tiver interesse e cara isso aconteceu há 60 anos atrás não acho impossível mediante o que a gente tá vendo agora isso aconteceu em videogames também já pensou os Estados Unidos ou a União Europeia entram em um argumento e entram em um consenso que essa guerra de consoles é idiota acaba criando um cenário extremamente anticonsumidor preços exorbitantes briga de plataforma que não dá certo e acaba tirando a oportunidade de consumidores terem essas experiências gamers já pensou se eles não viram e falam quer saber hoje todos os jogos tem que lançar para todas as plataformas todos os serviços de assinatura tem que estar disponíveis em todos os consoles e qualquer um pode jogar qualquer jogo em qualquer plataforma já pensou se isso vira lei aí o Game Pass realmente pode estar no Playstation aí o Playstation Plus pode estar no Nintendo Switch aí o Nintendo Online pode estar no PC já pensou se isso vira uma realidade de novo pode parecer uma loucura mas isso era uma situação que aconteceu nos anos 60 nos anos 50 lá em Los Angeles lá nos Estados Unidos e virou lei não pode ter mais exclusividade considerando que o mundo dos games é uma indústria nova é uma indústria ainda passando pela sua adolescência e está virando um monstro que não pode ser mais ignorado pelos políticos eu não duvido disso daqui acabar seguindo o mesmo rumo que levou ao cinema eu não duvido de daqui a alguns anos começarem a ter debates para acabar com a exclusividade de jogos em plataformas específicas e aí talvez esse plano da Microsoft se transforme numa realidade e honestamente falar do fundo do meu coração eu espero que isso aconteça porque eu odeio essa ideia de exclusividade para mim todo mundo poderia ter acesso a qualquer jogo a qualquer plataforma a qualquer serviço de assinatura e se isso for se transformar numa realidade aí que a gente vai ter a verdadeira competição aí que a gente vai ter a verdadeira briga para ver quem solta o melhor jogo porque não vai importar se só a sua caixinha de plástico roda esse jogo agora a partir de agora o seu jogo vai rodar em qualquer plataforma o que vai vingar é o melhor jogo o que vai vingar é o melhor estúdio e aí sim a gente vai sair ganhando porque os caras vão se matar para fazer o melhor jogo não para fazer o melhor exclusivo eu particularmente não gosto de exclusividade porque eu sempre penso do lado do consumidor você pode argumentar sempre falam isso inclusive que a exclusividade é bom porque vai fazer com que a outra empresa faça jogos melhores e se empenhe em ser melhor que a outra concordo com você mas para o lado do consumidor querendo ou não você ter a opção de escolher a plataforma que você mais prefere jogar qual que tem o melhor controle coisas simples assim são coisas legais é coisa que você leva em consideração na hora de comprar um produto de uma marca ou de outra então eu realmente queria que todos os jogos estivessem em várias plataformas agora é bom a gente lembrar que nem sempre o governo botar o dedo em alguma coisa é bom então eu prefiro que seja orgânico mas eu sei que é difícil é bem difícil mas por exemplo ultimamente a gente vê a Sony mudando sua política hoje a Sony já está lançando praticamente todos os seus exclusivos no PC já tem Uncharted já tem God of War já tem Spider-Man e daqui a pouco The Last of Us está lá também então querendo ou não foi uma coisa orgânica que não precisou de nenhum tipo de intervenção então já é uma coisa muito boa mas eu não duvido disso que você falou acontecer mas eu prefiro que seja orgânica se for vai ser perfeito para todo mundo e olha enquanto aquele argumento que você falou que tem muita gente ainda acha que precisa ter os exclusivos porque senão os caras não se matam de fazer jogo bom cara olha para a indústria do cinema 60 anos atrás era assim você tinha que ter o melhor filme e o melhor cinema para vender hoje todos os filmes estão disponíveis em todos os cinemas e os caras ainda se matam para fazer o melhor filme por quê? porque o produto ainda está ali você não vai ter que pagar para ver o filme então os caras vão se matar para fazer o melhor filme acho que é a mesma coisa que é o videogame não importa se o seu jogo está rodando no Xbox no Nintendo ou num PC o melhor jogo é o que exatamente é o que vai vender se o jogo é bom o boca a boca funciona o boca a boca está lá e o marketing vai fazer vender de qualquer maneira porque todo mundo vai querer jogar o melhor jogo do ano todo mundo vai querer jogar o jogo que todo mundo está falando pega aí o Elden Ring esse ano mesmo quantas pessoas não gostam de jogos seus likes não gostam de jogos difíceis não gostam de jogos desafiadores e não deram a chance para o Elden Ring só porque todo mundo falou bem dessa porra a gente só não pode também achar que só porque teve exclusivos até hoje isso prejudicou a indústria querendo ou não se não tivesse a Sony investindo nos seus estúdios ou a Microsoft nos delas a gente nunca ia ter um Halo nunca ia ter um The Last of Us tá ligado talvez é bom pensar nisso também mas querendo ou não se isso acabar não necessariamente a gente vai ter só jogo merda grátis de celular então a gente tem que levar em consideração isso exatamente fez parte da nossa história mas não é porque fez parte da nossa história que precisa fazer parte também do nosso futuro e parece que a Microsoft já está apostando justamente nesse futuro um futuro em que não necessariamente a gente vai ver exclusividade de consoles rolando à torta e à direita um futuro em que talvez você possa assinar um Game Pass no seu console Playstation 5 e um futuro em que talvez você possa assinar uma PSN no Nintendo Switch é uma coisa maluca mas de novo há 5 anos atrás ninguém imaginava que a gente poderia jogar God of War no PC e já está rolando há 10 anos atrás ninguém imaginava que a gente teria um crossplay em que você poderia jogar Overwatch no Playstation enquanto o seu amigo que está em par de com você está jogando no Xbox mas hoje o crossplay já é uma realidade já é um fato então como você muito bem falou as coisas estão mudando muitas estão mudando organicamente outras nem tanto mas a mudança está acontecendo ela é uma realidade e talvez cara a gente viva num futuro em breve em que realmente a gente possa assinar e comprar qualquer jogo em qualquer console mas isso vai depender da história que está sendo feita agora mesmo eu estou bem curioso em relação a resposta da Sony quanto a isso eu quero muito ver o que a própria Playstation vai dizer em relação a essas informações que foram divulgadas recentemente eu gostaria também muito de saber a opinião de vocês em relação a todo esse debate que a gente fez aqui agora então deixe a sua opinião nos comentários e bora debater pessoal beleza? não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade do mundo dos games aqui na central enfim pessoal muito obrigado pela sua atenção eu espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais valeu e aí Legenda por Sônia Ruberti